Outro barraco, que esse aqui também gerou discussão, e aí veio um monte de advogado falando o que que era, o que que não era, o que que pode ser, o que que não pode ser. E aí vocês que vão me dizer o que pode e o que não pode ser, que é o barraco do restaurante. Galera, vou criar uma situação aqui pra vocês que aconteceu, e aí vocês vão me dar a opinião, vão dar a opinião de vocês aí no chat e vão dizer o que que vocês acham e o que que vocês não acham. Então, vamos lá. Um cara estava no restaurante, vivendo a vida e tal, e aí ele resolveu marcar uma reunião nesse restaurante, não sei se uma reunião da empresa dele, daí a gente não tem acesso às informações, mas uma reunião. Sabe essa galera que se encontra em restaurante pra reunir? Encontrou pra fazer uma reunião. Chegou no restaurante, abriu o notebook, começou a reunir e falar com as pessoas, chegou o dono do estabelecimento e começou a gritar. E uma discussão começou a acontecer, não foi no restaurante, foi numa padaria, mas padaria meio restaurante, esse tipo de coisa aí. E aí a gente vai agora assistir o barraco do restaurante barra padaria, e a gente vai definir o que aconteceu, e vamos usar o nosso martelo da verdade, o martelo do Ivi, pra dizer quem é culpado e quem não é, de acordo com a nossa régua, né? E depois a gente vai mostrar aqui o que diz a justiça, porque também tem palavras da justiça sobre. E advogados aqui, fiquem à vontade também pra darem a opinião de vocês. Vamos lá! Alimento? Isso daqui é alimento? Não, isso aqui não é alimento? Sabelê? Sabelê? Isso aqui é... Sabelê? Ih, tinha escrito que não podia? Ih, que negócio tá esquento, tá brincadeira, ele acabou de começar. Sabelê? Tem uma lei que eu não posso deixar meu notebook aqui em cima? Aqui é, ó, normas do estabelecimento. E aí você pode não estar com respeito de que eu ensinei. Ninguém xingou. Nossa, gravado. Se houve um desrespeito foi de vocês, mas aparentemente esses caras tinham xingado eles, a gravação... Faltou um pedaço da gravação, a gente queria o começo. Cadê o começo dessa gravação? Ninguém gravou o começo? Eu gosto de coisas do início. O negócio começou a esquentar, já pega o celular, mas aqui eu acho que tava... Teve um negócio antes já. Não, 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 ele chegou desrespeitando. Chegou chutando aqui, desrespeitando. Que isso, cara? Você vai sair, né? Ele falou, vou te pegar lá fora? Mentira que ele falou isso. Não! O senhor não vai bater no meu celular! Ai, gente... Ai, eu ia ficar tão chateado se batesse no Bruce. Eu tenho um apego emocional no meu celular que eu tenho um nome pra ele. Eu não quero que você bata no Bruce. Se bater no Bruce, eu vou jogar o Bruce na tua cara. Não bate no Bruce! Ah, eu, hein? Vai bater no celular. Não vai bater no Bruce! Que absurdo. Ai, eu ia ficar muito, muito puto se bater no meu celular. Faz isso. Eu posso. Mas óbvio que eu posso. Claro que eu posso. Além... Além... Olha os dois, ó. Além o dedo na cara. Ó, barrar com o dedo na cara é bom. Porque mostra que as pessoas, elas estão tentando se impor. E que, ó, começou na voz. Aí a voz não foi. Aí um apontou o dedo, o outro também se sentiu no direito. Aí já começa. Eu sou pós-graduado em barraco. Eu sei como é que o barraco vai evoluindo. Aí o dedo começa, ó. E aí pronto. Aí daqui a pouco já começa... Aí um levanta. Entendeu? Vamos ver. Eu tenho que filmar, posso fazer o que eu quiser com essas filmagens. Você quer comprar essa briga? Você não pode. Eu quero. Eu quero. Ah, é? Eu quero comprar essa briga. Então eu vou lá fora, igual você me ameaçou aqui agora. Vamos lá fora. Vamos ver o que... Bom, gente, aí ir pra agressão já não dá. Que isso? Não, era uma discussão verbal. Eu gosto quando é na verbal. E foi além disso, já não me diverte. Agressão? Que isso? Tá falando pra ir lá fora? Não, 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 não. Vamos continuar debatendo aqui, ó. Na língua, no diálogo. O que você vai fazer também? Vamos lá fora. Vai lá fora, então. Você não é homem? Nossa, ele tá com uma cara assim, ó. Vai! Vai lá fora! Eu sou. Eu sou lá fora. Você deve ser também. Eu sou. Vai lá fora agora. Vai lá. Aproveita. Vai lá fora agora, cara. Você não falou que é homem? Vai lá fora. Ah, e essa frase também. Você não falou que é homem? Vamos lá. Entendeu? Vai lá fora. Vamos lá, Iorque. Eu aproveito que tem uma... Ah, esse aqui é o empadão? Eu ia pegar o empadão e ia falar assim. Pelé, esse empadão de Jesus! Para de brigar comigo! Eu jogava a mesa assim, ó. Ele ia falar. Meu Deus! Esse homem tá ficando louco no meu estabelecimento. Me deixa em paz! Eu ia amassar bem o empadão assim, ó. Pô, vou me deixar em paz. Depois eu comi o empadão amassado assim, ó. Pra aparecer aqui. Sabe? Pra poder criar um descontrole também. Ih, vai vir a polícia. Eu? Tá tudo gravado. Tá tudo gravado. Ih, tá falando. Acha que aqui é escritório seu. Mas a gente não pode? A gente... O pessoal da produção separou uns vídeos aqui de advogados falando sobre. Mas quem é advogado aí não pode? Tipo, fazer reunião em restaurante? Eu não sei como é que é. Porque senão gera uma discussão muito grande. Porque, por exemplo, Eu posso criar um restaurante e proibir date? Quero só entender. Ah, a Carol falou que pode proibir. Gente, eu só... Olha... Porque, por exemplo, Digamos que... Quero dar um exemplo aqui. Que agora eu gosto de enlouquecer. E aí advogados comentem aí que eu quero a minha opinião. Abrir um restaurante. Estreiei meu restaurante. Uh, meu restaurante é lindo. Eu crio uma norma escrita assim. Não pode ter date no restaurante. E não pode se beijar no meu restaurante. Eu posso fazer isso? Proibir date no meu restaurante? É um restaurante pra pessoas solitárias. Para pessoas solteiras. Para pessoas descompromissadas. Não quero pessoas tendo date aqui se relacionando no meu restaurante. Quero pessoas sozinhas. Eu posso? Lógico, a regra é sua. Que babado! Adorei! Porque então a gente pode abrir qualquer coisa. Gente, olha eu conhecendo o mundo dos estabelecimentos. É que eu sou meio burra mesmo. Eu não sabia. Chocado. Vamos lá. Tá tudo gravado. É restaurante proibido pra casal felizfobia. Aqui a gente tem felizfobia. Quem é casal é proibido. Date, não pode. Não pode. É só pra quem é forever alone. Não pode. Vamos ver. Deixa esse cara aqui. Esse cara é uma puta... Deixa ele aí. Tudo bem trouxa. Tá tudo gravado. Você vai sair. Então sai lá. Vamos conversar lá fora. Eu e você. Você não é homem, cara. Você é um gosta. É óbvio que eu vou sair. Você é um gosta. É óbvio que eu vou sair. Você entendeu? Você é um gosta. Ai, gente. Tá muito agressivo isso aqui. Olha. Você se acha homem, cara? Você se acha homem? Olha que merda você é, cara. Não gostei. Dos argumentos dele. Vamos resolver lá fora. Ah, gente. A pessoa chegou pra mim. Ah, é porque não é comigo. Você não é homem. É o quê? Repete, calvo! Entendeu? Ah, eu já ia também descer o nível. Porque a pessoa falando de mim também, eu já ia descer o nível também. Não tô falando pra ele. Tô falando numa situação hipotética. Eu estou fazendo uma situação hipotética aqui. E você? E você? Será que você é homem? Vamos fazer uma enquete. Galera! Quem é mais homem? Eu ou ele? Votação aberta. Ó, encerrada. Votei e eu ganhei. Ó, já ia fazer assim, ó. A gente também é louco. Entendeu? Se nem pra isso você serve, bicho. Entendeu? Se nem pra isso você serve. Se é otário, o puta de um otário, ele tá achando que tá... Você veio pra Barueri e acha que aqui é todo mundo do paciente. Ah, em Barueri. Você... Eu vou estar ali. Vamos ver se você vai. Eu vou estar ali chamando pro barraco físico? Não. A gente está no verbal. No verbal aqui, conversando. Fofocando. O que é isso? Ah, não, gente. Eu não gosto de... Primeiro que eu não posso nem com coisa física. Porque a pessoa me dá um peteleco. Pronto. Quebrou meu braço. Tudo adulto disciplinado, viu? Exato. Tudo adulto disciplinado. Pra quê fazer essa briga? Ei, 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 ei. Por isso que eu gosto da Pabllo Vittar. Segurança. Por que essa briga? Por que essa briga? Lembra desse áudio da Pabllo Vittar? Por que essa briga? Ó. Não, peraí. Para de briga, mano. Para de briga, mano. Com a dor de verão. Você não vai fechar nem cabeça, cara. Para de briga, mano. Segurança. Não vai fechar nem nada. As manas estão felizes. Não são do balanção da Pabllo Vittar. As manas estão felizes. Segurança. Gente. É isso. Mas calma que o barraco não acabou, tá? Aí teve esse negócio aqui. Desse babado. E aí continuou. O barraco, ele prosseguiu. Porque vocês acham que ele não prosseguiu? Ele prosseguiu sim. Sim, sim, sim. Porque a gente tem agora a visão do ângulo de quando o cara saiu do restaurante. O menino lá que o dono do restaurante estava falando as coisas, né? E aí foi atrás. E aí temos outros ângulos. A gente tem vários ângulos do barraco. Eu gosto assim, quando o barraco é bem cinegrafado, sabe? Cinegrafado. Filmado. É errado, desculpa. Quando o barraco é bem filmado, entendeu? Vamos lá. Que eu vou dar nota também pro cinegrafista. Olha aqui. Olha isso. Você tem problema? Você tem problema? Caiu? Ele caiu? Ai, desculpa. Ai, ai. Gente, eu não posso ver gente caindo. Desculpa. Cara, uma vez. Eu juro pra vocês. Uma vez, a minha mãe, ela começou a cair muito devagar. A gente tava andando na rua. E ela começou a cair, tipo, pra frente muito devagar. E aí eu consegui segurar ela. Tipo, ela não caiu. Só que eu segurei ela. Só que eu já tava quase me mijando de rir. E ela ia caindo assim. Minha mãe foi caindo. Igual um saco de bosta, assim. Lentamente. Eu fiquei, gente, por que ela tá caindo assim devagar? Porque tinha dobrado o chinelo dela. E ela não sabia mais como caminhar, sabe? E aí eu não conseguia parar de rir. Ela não caiu, sério, sabe? Eu segurei ela, graças a Deus. Mas, assim, eu passo mal quando eu vejo gente caindo. Desculpa. Ai, Deus. Ai, sabe? É por isso que... Ai, Deus me abençoe, sabe? Acho que eu sou um ser humano. Ai, desculpa, gente. Não, desculpa. Vou voltar pra ver de novo. Eu não vou rir. Olha aqui. Vem, meu irmão. Olha isso. Você tem problema? Você tem problema? Você tem problema? Olha isso. Gente, desculpa. Eu não posso ver gente caindo. Eu não posso. Não é um problema... O cara fez um barulho. Fez um barulho muito... A galera do chat falando assim... Granny. Ai, vocês são ruins. Olha, não foi o que eu falei, não. Foram vocês que falaram. Que parece o jogo da Granny. É... Gente... Professor Cavernoso mandou cinco reais. Oi, professor Cavernoso. Ô, professor Cavernoso, mandou um teste só? Obrigado, meu amor. Não, não. Pega a roupa. Pega a roupa. Pega a roupa. Que clima horrível. Gente, quer dizer a voz. Eu vou te achar. Eu vou pegar vocês dois. Ah... Isso aqui é sério. Que é uma ameaça, né? Eu vou te achar, eu vou pegar vocês dois. Isso é sério. Isso é sério. Isso é sério. Isso não é homem, malandro. Tem sobre isso. Tem sobre isso. Tem sobre isso. Se eu der essa filmagem, eu vou pegar vocês. Eu vou guardar vocês. Ameaçou de fim de vida. Não pode, moço. Isso aqui é criminoso. Não pode ameaçar as pessoas assim. Não, não, não. Ah, isso já passou de uma simples briga. Agora é judicial. Também estou achando. Não, meu carro está aqui. Matos, meu carro está aqui. Você viu o que que é? Você viu o que que é? Olha o que aconteceu com ele. Cara... Rígido, eu estou chocado com essa história. Vai ter mais continuação? Eu quero ver tudo. Meu Deus. Você viu a boca dele? Tem um outro ângulo também. Dá para ouvir tudo o que ele estava afastado falando. Obrigado. Toma cinco pila para ajudar a comprar um salgado. Obrigado, meu amor, pelo salgado. Obrigado pelos cinco reais. Obrigado pelo Pix e pelo carinho. Não, eu vou pegar o salgado. Cara, Deus é... Você viu? Eu só quero fazer coisa errada. Vem, vem. Ele vai vir fazer besteira. Gente, eu estou chocado. Enfim, tem mais continuação. Mas espera aí. Só deixa eu assistir esse trecho de novo. Você tem problema? Você tem problema? Você tem problema? É que... É que... Gente, eu juro que é pelo barulho. Vocês viram o barulho? Fez um barulho oco. Eu fiquei espaçado. Fez um barulho assim. Fiz esse barulho. Ó, eu consegui reproduzir. Professor Cabernoso mandou cinco reais. É porque meus pics na última live não foram entregues. Enfim, o pijão. Meu pai. Enfim. Aí, tá. Aí, calma que a gente tem continuações. Eu tenho que estar certo aqui que eu tenho medo do Twitter de do lado aparecer um... Um pinto. Sei lá, o Twitter é maluco, né? Vou olhar aqui primeiro antes de sair abrindo. Aí, a gente tem o outro ângulo do barraco. Ah, e esse ângulo aqui é totalmente diferenciado. Olha só. Olha só. Ele falou pra câmera. Eu vou matar esse cara, ó. Filma não. Por que eu tô filmando eu? Ele tá totalmente fora de si. Por que eu tô filmando? Para de filmar, filho. 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 E aí? E aí? Vai. Tira a mão, filho. Tira a mão, caralho. Para de filmar, porra. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Para de filmar, para de filmar. Não, então. Para de filmar, por que tenta filmar? Tá, tá. E aí? O que quer dizer ela sobre isso? É ela. Ah lá, eu vou pegar vocês dois. Sim. Se eu vier essa aqui embaixo, eu vou ligar pra matar vocês. Vou, vou. Filma mesmo. Não quero ver a mais. Gente, mas a polícia ali, isso aí você falar verbalmente pra uma pessoa não dá nada, não? Isso aqui é um carro da polícia, né? Será que vai matar uma pessoa assim? Oxe. Até que eu entendo, isso é meio sério. Gente, quando eu falo pra vocês que as pessoas, elas não estão mais leves no mundo, olha, gente, por causa de uma briga de um... De uma reunião. Primeiro, não expulsaria alguém porque alguém tá fazendo uma reunião no meu restaurante. Ou na minha, sei lá, na minha padaria, qualquer coisa que seja. Dois, se alguém fala que eu não posso fazer reunião no lugar, eu ia me levantar e ir embora, ir pra outro lugar. Tem vários lugares que pode fazer reunião. Tipo, centro... Praça de alimentação do shopping. Peraí, levanta e vai, gente. É que o povo transforma as coisas numas discussões... Eu não sei, sabe? Porque eu não sei também as coisas das pessoas envolvidas. Eu não sei se é porque eu sou... Se é porque eu sou viado. E aí, tipo assim, eu tenho um pouco de medo de ficar entrando em discussão com as pessoas assim, né? Que pode virar corporal. Mas pra eu entrar numa discussão é porque a pessoa tem que ir longe comigo. A pessoa tem que tentar, tipo, me humilhar. Ah, não pode ficar aqui? Tá bom, dane-se. Tchau. Tá bom, não vou pagar isso aqui. Eu vou pagar isso aqui, tô indo embora. Ah, moço, eu achei que podia fazer. Ah, não viu o papel. Ah, tinha o papel ali, então tá bom. Então eu não vou fazer mais. Então eu tô indo embora. Os negócios escalonam num nível. Aí o homem começa... Aí também uma pessoa fazendo reunião. Ah, poxa, estão fazendo reunião aqui? Ah, então é que... Não sei se vocês viram aqui no papel, mas é que não pode. Vocês podem só encerrar? Ah, tipo, mas não tem problema não. É só que vocês não viram, né? Eu acho que é todo jeito das pessoas falarem as coisas. É que parece que tá todo mundo tão... O povo não tem mais paciência pra conversar com o ser humano. Sai daqui! Não para de fazer reunião! Mas eu não vi, moço. Hoje, calma, ó. Meu Deus, o povo tá louco, gente. Quando eu falo pra vocês, o negócio vira um barraco do nada. O povo começa numa grande confusão. Então, calma aí que tem... Tem... Continuações. É que pelo que eu entendi, Não pode... A pessoa pode... Aí falaram, ó... A polícia não conduziu o indivíduo por quê? Crime de ameaça, agressão. Deve ter mais uns cinco aí nesses dois minutos de vídeo. A galera falando. Aí vamos lá agora pro posicionamento de advogados. Alguns advogados falaram sobre isso no TikTok. Falaram, deram posicionamentos. E a gente vai assistir os posicionamentos. Eu tô consumindo aqui... Ah, eu vou avançar. Porque, né... Vamos ver o que a gente vai falar. Mano... Você vai fechar, você vai... Tchiii, mano! Galera, apesar de não ser uma estratégia comercial interessante, o estabelecimento pode estabelecer regras. Mas atenção! Essas regras não podem ser discriminatórias, ilegais ou, de qualquer forma, constranger o consumidor. Ah, então não pode ser discriminatória. Aquele, né? Tipo, ah, eu abri um restaurante super discriminatório. E abri um restaurante que não podia nenhuma minoria, imagina, do nada. Não. Beleza, isso é óbvio, né? Não pode ser discriminatório. Mas a questão é... Será que isso aqui se enquadra de... Que ela falou um negócio de liberdade. Peraí. Por. Peraí. Forma, constranger o consumidor. Discriminatórias, ilegais ou, de qualquer forma, constranger o consumidor. Ou, de qualquer forma, constranger o consumidor. Pô, essa discussão não é uma forma de constrangimento? Porque se ele tivesse falado numa boa, que nem eu falei, não era constrangimento. Mas aí, talvez tenha virado. Mas aí, será que foi o jeito que o cara respondeu? Ele chegou de boa e o cara respondeu de um jeito agressivo e virou um negócio? Ou não? O que será que aconteceu? Porque a gente não viu o começo. E o começo faz toda a diferença pra gente entender. Poxa vida! Tô muito chateado. Quero o primeiro vídeo. Eu quero o primeiro vídeo. Que não tem. Aparentemente, não existe esse primeiro vídeo. Aí, outro advogado também falou sobre isso. Vamos ver aqui uma outra opinião. Fui expulso da padaria porque tava usando meu notebook. Pode isso. Olha, o tema é bem controverso, tá? Tem, tem... Ah, então é contro... Então, gente. Não é sim ou não. É uma coisa que depende do juiz. Depende da discussão. Depende do advogado que vai defender. Usar os argumentos certos. Então, é um terreno cinza, né? Que é uma coisa ali que a gente tem que descobrir e desbravar. O que que é isso? Dependimentos. Que o comerciante pode sim criar suas regras, né? Ou seja, proibir o notebook ali. Mas o consumidor tem que ser devidamente avisado. Eu já... Hum, mas aí será que um papelzinho na mesa é um aviso? Ou será que tem que ser um aviso verbal? Que o papelzinho pode ser que eu não consiga ter visto ali. Um mini papel. Ou será que não? Tem um entendimento diferente. Eu entendo que essa é uma obrigação muito abusiva, né? Até nos dias de hoje. Proibir notebook, celular. Proibir tablets, né? Ali no... E é isso que eu vou fazer. Tá decidido. Eu vou criar um restaurante. Vê se vocês iriam. Eu vou criar um restaurante que é proibido. Terminantemente proibido. Usar celular. Mas aí não é pra coisa de trabalho. Não pode usar celular. É pra você ter uma imersão sem tecnologia. Como se a gente voltasse e não existisse celular. E aí você tem que colocar num ziplock o seu celular. Fechar. Lacrar ele. E aí você vai viver uma experiência imersiva. Onde você vai ser... Vai ser uma coisa sensorial. Vem comigo. Você vai sentir... Assim que você entra no corredor do meu restaurante, vai ter um vento assim, ó. Um tufão. E aí você vai sentir uma brisa. E aí você vai querer mostrar pros seus seguidores que é uma grande brisa no negócio. Mas você não pode. Porque é proibido usar celular. Então você vai apenas poder sentir a brisa. E aí vai ter uma placa escrito assim. Não pode gravar, né? Que pena. KKKK. E aí vai ter uma placa bonita. Tipo assim. Que você ia querer instagramar. Mas você não pode. Porque você tem que viver o momento. Hahaha. Otário. E aí você vai entrando. E aí depois você senta no restaurante. E aí quando você chega pra fazer a comida. Você chega e você faz a comida no restaurante. Porque não tem cozinheiro. Então é uma experiência nova. Você vai cozinhar a sua própria comida. No meu restaurante. Olha que ideia ótima. Ah. Pô, cheguei pra comer. Não. Você vai cozinhar e depois você vai comer. Porque é uma experiência imersiva. Ah, mas eu não sei cozinhar. O problema é seu. Porque não tem redes sociais pra você descobrir as coisas. E você vai se virar e fazer a sua própria comida. E no final das contas você me paga 250 reais. Pelo que você cozinhar. É isso. Gostaram? Espero que sim. Uma padaria, por exemplo. Isso seria uma obrigação muito abusiva. E sendo abusiva, ela será nula de pleno direito. Tá lá inclusive no antigo. Isso existe. A Halley falou. Isso se chama restaurante de comida afetiva. Isso existe. Gente, eu tô passada. Eu achei que eu tinha inventado um negócio super criativo. Ai, pra você ver como já criaram tudo, né? Não dá pra ser criativo mais nesse mundo, cara. Por isso que eu fico fazendo react das coisas. Não dá mais pra criar nada nesse mundo, gente. Desistam da criatividade. Vamos largar de mão. 51 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, não vale de nada essa regra criada por eles. É lógico. Você não vai ficar ali fazendo uma mesa de reunião sem comer nada, né? Utilizando o local deles. E se eu tiver de dieta? Quis sentar ali por causa do ambiente. Gosto da luz. Se eu tiver de dieta, não vou comer. Vou abrir meu notebook sim. Brincadeira, não pode. Isso eu sei que não pode. Sempre ter uma boa fé, né? Um bom senso, né? Utilizar o local para alimentação. E em conjunto, tudo bem, usar o notebook. É, gente. Assim, que discussão zona, né? Agora vamos esperar pra ver o que a justiça vai falar, sabe? Porque a gente vai ter que esperar as cenas dos próximos capítulos. Muita gente falou que o restaurante é grande. Ou a padaria é grande. Que tem muitos lugares pra sentar. Que não tinha por que fazer essa regra. Mas às vezes a gente não sabe se estava impactando também o cara. Enfim, gente. Eu não sei muito bem o que pensar. Porque como a gente viu que não é uma verdade absoluta. Eu, particularmente como ser humano. Achei meio babaca. Você não poder usar o computador. Ou não poder fazer uma reunião no restaurante. Visto que você está consumindo ali. Eu acho meio babaca. Eu não acho legal. Não acho maneiro. Acho desnecessário. Acho um pouco frescura. Você não poder abrir um restaurante e fazer uma reunião ali. Até porque uma reunião demora o quê? No máximo uma hora, gente. Você vai comer e vai meter o pé. É com seis anos. Ah, uma coisa se a gente estivesse indo ali. E fazendo, tipo assim, um trabalho. Tipo, remoto com todo mundo. Gente, agora a empresa. Fechei a empresa. E agora a gente trabalha dentro do Starbucks. Todo mundo. Aí, realmente, ia ser sem noção, né? Eles vão ali todo dia. Abrem o computador. Ficam seis horas ali. Eu ia falar. Nossa, realmente bizarro. Uma reunião ali. Tipo, eu sei. Acho meio palhaçada, sabe? Mas isso é só a minha opinião. Porque aparentemente ele pode botar essa regra no restaurante dele. Os advogados estão falando aqui que é discutível. Se você tem uma opinião diversa e é um advogado, comenta aqui. Dá a sua opinião pra gente. Dá uma luz pra gente. O que que é? O que que pode? O que que não pode? O que é possível? O que não é? Abra nossos olhos. Somos todos burros aqui. Brincadeira. Brincadeira. Só eu sou burro mesmo. Acho que muita gente do chat sabe. Mas eu não sei o que que eu faria, no caso. A certeza que eu tenho é que se eu tivesse no restaurante, vocês poderiam fazer o que vocês quisessem, tá? Se um dia eu abrir, pode ficar pelado no seu restaurante? Pode. Pode fazer reunião no seu restaurante? Pode. Posso chamar 10 amigos no seu restaurante e só um comer? Pode, gente. Ah, fica à vontade, sabe? Vambora. Vamos. Vamos se divertir. A vida é tão... Sabe, um dia todos nós não estaremos mais aqui. Vamos levar com peso? Não. Leveza, meus amores. Vambora. A vida é uma grande festa. Uh! E todo mundo dançando. Bora, galera! Ombrinho! Gostaram? Não, né? É isso, gente. Sei lá, vai ser uma merda essa discussão também. Não entendi nada. É isso. Não sei o que eu acho, não. Também não importa o que eu acho. Mas dê a opinião de vocês também que eu já dei a minha.